Quem me dera ser um passarinho Pra voar neste mundo sem fim Procurar onde está meu benzinho Perguntar por que fugiu de mim Faz um ano que ela foi embora Mando carta e resposta não vem Quem me dera eu estar agora Deitadinho nos braços de alguém Quem me dera voltar novamente Nosso tempo de amor e ternura Quando nós passeávamos contentes Éramos felizes criaturas A borracha do tempo apagou Tudo aquilo que a sorte escreveu Logo assim que a tristeza chegou A alegria desapareceu Os meus lábios estão te chamando O meu peito soluça de dor Volte logo que estou te esperando Com carinho, com paz e amor O meu peito soluça de dor O meu peito soluça de dor